Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entende Deixa um novo amor chegar Mesmo de depois Seja imprescindível chorar Que tolo fui eu quem vou tentar raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois, vamos tentar Só um novo amor Pode saudade apagar Música Música Amém.